Dois gols de forma heróica e os torcedores do Leão da Ilha vão indo embora. Vão deixando as arquibancadas da ressacada. A pressão feita no corredor. Natan Mazheiro é quem vai fazer a cobrança do arremesso de lateral. O aguardo aqui na beira do gramado para a comemoração do título. Jogador caído. Eles vão chamando a torcida nas arquibancadas ali, a torcida do Figueirense para cantar mais, para fazer mais barulho. É o canto da torcida que vai embalando esse título para o Figueirense. Para começar essa temporada de 2022 com o pé direito, hein? Pois não. É o peso de qualquer clássico em qualquer cidade brasileira, né? E isso vai temperar a temporada inteira, pode ter certeza disso em Florianópolis. O Figueirense mostrou um coletivo, o impedimento estava sendo marcado, um coletivo mais ajustado no primeiro tempo. Não tinha brilho individual, apareceu no final da primeira etapa para empatar. O Oberdão foi um dos caras da jogada, o Oberdão vai fazer dois gols depois. E o Figueirense conquista um título que para ele vai ser importante. A pita o árbitro, a pita o árbitro, fim de jogo na ressacada. O Figueirense é campeão da Recopa Catarinense de 2022. Num clássico de Florianópolis, com extrema rivalidade, com um jogo intenso. Os jogadores do Figueirense vão para a galera, vão para a torcida, vão para a comemoração. Avante, Figueirense, para frente, furacão! É campeão da Recopa Catarinense! E se torna o clube com mais títulos da Recopa, em quatro edições, duas vezes, levanta a taça o Figueirense. E com uma torcida que ocupa pequena parte, singela parte da ressacada, mas que fez um barulho gigantesco. Que faz a festa nesse momento e a taça, troféu Valério José de Mato, será levantado pelo Figueirense. E olha que momento, que momento a comemoração. Aí o Cauê. Bacana demais! Batendo no peito, a comemoração da torcida. Alguém me chama? Eu chamei, Natália, a gente tem um Betão aqui para falar com a gente, zagueiro do Havaí. Betão, uma derrota no primeiro jogo na temporada. O Havaí sentiu a parte física nesse segundo tempo? Boa noite. Cara, a gente não tem que ficar apoiando com desculpa em nada. Todo mundo sabe como que é o calendário. O Figueirense é o melhor. Foi o melhor impulsar o ritmo e conquistar a vitória. Não tem que ficar se apoiando em nenhuma desculpa. Agora é pensar aqui para frente para o Catarinense. Valeu, obrigado, Betão. Natália, daqui a pouco a gente tenta chamar algum jogador do Figueirense. Eles estão lá comemorando com a torcida. É, daqui a pouco o Carlos traz para a gente. Vamos ouvir um pouquinho aí da festa da torcida com os jogadores? Debaixo da chuva, dando todo esse clima. O canto da torcida do Figueira. E tá aí, Lino. Então, do lado do Havaí, o Betão foi categórico, né? Não se apoiar em desculpas. Ele sabendo do jogo realizado. Mesmo porque vai precisar construir em cima dessa derrota alguma coisa. É uma longa temporada pela frente. Série A de campeonato brasileiro. Um campeonato estadual que, como a gente falou, é sempre desafiador, equilibrado, duríssimo. O Betão é experiente. Ele sabe que precisa usar como alavanca o que tá acontecendo agora. É apenas o início de uma temporada. Uma temporada importantíssima para o Havaí, que chega a Série A. Para o Figueirense, que vai em busca de tentar subir novamente para a segunda divisão. Figueirense é novo! Figueirense é novo! Com um novo projeto, com um elenco remodelado. E o mais importante, né? A sua torcida aí, apoiando, cantando, vibrando. Natália. Carlos Howen. Estou aqui com o atacante Andriu, capitão do Figueira. Andriu, vai levantar a taça. Qual é o gostinho de vencer esse título em cima do maior rival do Figueirense? Pô, um título em cima do rival ainda, pô, sensacional, cara. A gente trabalhou pra caramba desde o dia 13. Devemos uma parada ali para o final do ano, né? Voltamos trabalhando forte. Graças a Deus, conseguimos aqui vencer o Havaí. E agora aproveitar, curtir hoje, porque domingo já tem outro jogo, já. E assim, eu acho que é a primeira vez que tu vai levantar uma taça como capitão, né? Como é que vai ser essa sensação? Pô, e é a primeira vez que eu sou capitão, cara. Então, pô, sensação de felicidade com todo o grupo. Espero ser capitão mais vezes para levantar mais títulos. Valeu, obrigado, Andriu, vai comemorar. Natália. Aí, legal demais o Andriu. 25 aninhos de idade, capitão. E vai levantar uma taça com esse peso, hein? Com esse peso de um clássico. Que bacana, Andriu. Peraí, já chamo você, Andriu. Vamos ouvir o Carlos de novo. O Berdan está aqui com a gente. Dois gols sendo decisivos nessa virada do Figueirense. Conta primeiro como é que foram... Como é que foi a sensação de fazer o gol, o primeiro, e depois de virar o jogo logo na sequência. Que início do segundo tempo do Figueira, né? É, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Mas a gente veio trabalhando muito. Eu falei para o meu amigo que ia dedicar essa vitória. E se Deus me abençoar, eu ia fazer gol para o pai dele que faleceu. Graças a Deus, Deus veio me abençoando. Mais do que eu devo. E eu pude fazer esses dois gols. Estou feliz. Com essa torcida linda, pude ajudar a minha equipe a ser campeão. Como que é o nome do seu amigo, do pai dele? Conta um pouquinho mais. Desculpa, não entendi. Como que é o nome do seu amigo que você prometeu dedicar o gol e a vitória? O nome dele é Fernando. Eu dedico meus gols para o Vilmar. Faleceu. Esse gol eu dedico a ele. Ele vai ficar gravado. E assim, você é um dos jogadores que ficou do título da Copinha do ano passado, da Copa Santa Catarina. E agora conquista a Recopa também, junto com essa torcida. Foi uma reformulação de elenco, mas os poucos que ficaram hoje conseguiram ajudar junto com os reforços. É um elenco novo do Figueira. O ano passado a gente fechou com chave de ouro, sendo campeão da Copa. E esse ano reformulou tudo. A equipe vem trabalhando forte, bem organizado. E nada muda. Trabalho forte. Começamos com o pé direito para começar bem o catarinense. Valeu. Obrigado, Oberdan. E Natália, para fechar aqui os jogadores do Figueira, tem o Rodolfo Castro, também remanescente do elenco que conquistou o título da Copa Santa Catarina e que fez grandes defesas nesse segundo tempo, até no final. A tentativa do Havaí agora no final. Como foi esse segundo tempo que o Figueira consegue fazer a virada muito rápido e depois ter que segurar uma pressão, Rodolfo? É um jogo muito importante para a gente, né? O primeiro jogo da temporada. Nosso time conseguiu ser um time muito equilibrado, né? Muito organizado. Acabamos saindo atrás. Tivemos um poder muito forte de superação, de recuperação. Nosso time não se desesperou. Conseguimos continuar jogando, conseguimos impor nosso jogo aqui dentro da casa do adversário. Então, a vitória é importante, né? Começar o ano com o título é muito importante para nos dar confiança. E vamos continuar trabalhando. Nosso time tem muito para crescer ainda e tem tudo para ser um ano maravilhoso para o Figueirense. Começar com o título não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor, como falei. Muito importante, né? Vamos comemorar hoje que domingo já começa o catarinense para nós e temos que chegar muito forte. Valeu, obrigado, Rodolfo. Agora os jogadores do Figueirense vão se dirigir lá ao centro do gramado. Porque daqui a pouquinho vai começar a premiação aqui da Recopa Catarinense. Muito bem, então, Carlos Eduardo Lino, enquanto vamos ouvindo aí o canto da torcida. Ouvimos também o Endro falando, o Rodolfo Castro, o Oberdan. Vamos revendo os gols. Queria ouvir mais um pouquinho da sua análise. Ah, Natália, o Havaí, por exemplo, tudo que ele quer é terminar bem a temporada. Evitar o que aconteceu em 11, 15, 17, 19, que é voltar à Série A e cair na mesma temporada, na temporada seguinte. Então, o Havaí tem como objetivo principal ter manutenção na Série A e fazer uma Série A segura, sem risco de rebaixamento. O Havaí constrói a partir dessa derrota essa ideia. Vai ter que analisar pontos fortes, fracos e tem uma longa temporada pela frente. O Figueirense tem uma dura Série C, se reestruturou administrativamente. É bom lembrar que o clube empresa é o Figueirense. Já há mais de 20 anos o Figueirense tem a ideia empresarial e parceiros nesse aspecto. E está na Série C do Campeonato Brasileiro. O Havaí é um clube administrativo apenas. É um clube que trocou de direção agora e também está passando por alguma reestruturação. Então, não é o modelo, é a competência. O Figueirense mudou tudo em busca de competência, que o Havaí seja também na temporada, Natália. Muito bem. Aí, então, vamos ter já já a taça que será levantada pelo capitão Andrew, pelo Figueirense. O Figueirense vencendo esse clássico contra o Havaí. 3x1 na Recopa Catarinense. O Havaí que foi campeão estadual, foi campeão catarinense. O Figueirense que foi campeão da Copa Santa Catarina. Ou também, como conhecida, né? A Copinha. E o Aleco já vai se juntando, né? Para darmos início à cerimônia. E levantarão a taça, então, para a torcida que acompanha as arquibancadas da ressacada. Debaixo de chuva, hein? Debaixo de chuva. Olha que bacana, hein? Com certeza, o Luizinho está aí recebendo uma ligação, aparentemente uma ligação ali. Carinhosa. Curtindo, ó. Mandando beijo. Assim como os seus companheiros também fazem. Vão ouvindo lá famílias, amigos, que vão parabenizando pelo grande título. E é o momento de você realmente compartilhar com quem você gosta, com quem está perto de você. Agora, daqui para frente, o Figueirense tem campeonato catarinense. É o seu próximo confronto, justamente contra o Joinville, né? Falávamos, Lino, do Joinville ser uma dessas grandes potências do estado de Santa Catarina. Inclusive, era o último campeão da Recopa Catarinense. O que esperar desse início de dia estadual para o Figueirense? Ah, o Joinville está naquele pacote de loucuras do futebol catarinense que a gente falava. O Joinville disputou Série A do Campeonato Brasileiro em 2015, Natália. Série A. Desabou, foi para D. Nessa temporada não vai jogar nem a quarta divisão, que vai ter Marcílio Dias, Juventus de Jaraguá do Sul e Próspera de Criciúma. Criciúma não disputa a primeira divisão de Santa Catarina. O giro no estado de Santa Catarina de forças é muito grande. E é esse equilíbrio, né? Do Joinville lá no norte do estado, o Criciúma no sul do estado, o Figueirense e Havaí na capital, a Chapecoense no oeste de Santa Catarina, o Brusque no Alto Vale, o Marcílio Dias sempre é forte. Enfim, essa distribuição regional de forças em Santa Catarina é que dá o ânimo para que se consiga a vaga em Série A, B, para que se faça um futebol forte. Rivalidade, Natália. Esse é o segredo do futebol. Esse é o segredo. E o Marcílio Dias, falando no Marcílio Dias, será também o adversário do Havaí, né? O adversário do Havaí no começo do Campeonato Estadual. Agora, algo de curioso que eu queria levantar também aqui, Lino, falando sobre Recopa especificamente. A Recopa tem, como abre a temporada, a Recopa tem essa particularidade de quanto os clubes se prepararam para disputar a Recopa. E nos dois anos que a Recopa foi disputada agora nesse início de temporada, a edição 2021 e a edição de 2020, Olha só, a equipe que mais tempo teve de preparação, conseguiu conquistar o título. Foi o caso do Brusque, em 2020, vencendo o Havaí na ressacada e o Joinville vencendo a Chapecoense na Arena Condá. Agora, essa métrica se repete. E isso vai valer para o Campeonato Estadual, quando a gente fizer a análise agora, em todos os estados vai ser assim. A gente vai ver várias equipes se preparando um pouco antes e chegando em outra condição no campeonato. Vai ver equipes também colocando jogadores mais jovens, tirando o time principal, se preparando para outras competições. É porque a temporada é muito longa e cada um vai ter que achar o seu jeito de montar. O Figueirense começou antes e acabou colhendo frutos disso, mas não foi só a questão física, não. O time do Figueirense é arrumado, muito arrumado. O Júnior Rocha é excelente treinador, era treinador do Ipiranga, de Erechim, que se destacou no futebol gaúcho, que conseguiu fazer bom o Campeonato Brasileiro na Série C o ano passado, não subiu, mas era um time que chamava atenção. É um treinador de jovem geração e para ser observado, o Júnior Rocha. Inclusive sobre o Júnior Rocha, o Carlos Raon trouxe para a gente um determinado momento da partida, que enquanto vemos aí que já começa a cerimônia de distribuição das medalhas e também teremos a taça que será levantada. Mas o Júnior Rocha, né, Lino, ele participou dos dois jogos treino já como comandante do Figueirense. E, opa, todo mundo tomando um susto aí, escapou a fumaça. Mas enfim, ele nos jogos treinos, ele construiu o Figueirense buscando jogadas pela lateral. E aí no momento em que ele cobra o seu elenco de voltar a jogar pelas laterais, a gente vê uma partida do Figueirense funcionando melhor. É por esse caminho? É por esse caminho. A ideia dele é muito boa. Jogadores jovens, um time com troca rápida de passes. O gramado na ressacada é espetacular e permitiu isso. O do Scarfelli também vai permitir. O Figueirense e o Havaí têm como uma das grandes virtudes ter belos estádios e com o gramado muito cuidado. Quem for acompanhar o Havaí na Série A desse ano vai poder observar isso. Vai sofrer um pouquinho no inverno, mas o gramado na ressacada é sensacional. É um excelente gramado mesmo. Diga, Carlos. Júnior Rocha, a gente estava falando dele, ele está aqui para atender a gente. Estou esperando em determinado momento. Irmãos, eu acho que pedindo para jogar mais pela lateral. Opa, tivemos um pequeno problema aqui no sinal. Vamos ver se a gente retoma o contato com o Júnior. Aí, agora sim. Estamos de novo, Natália? Está tudo certo? Estamos de novo, Carlos. Tudo certo. Boa. Então, Júnior, acho que vi você cobrando o time jogar pela lateral e a jogada, uma das jogadas do gol saiu pela lateral. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi? O que você cobrou ali em determinado momento do jogo que eu estava te vendo bastante agitado? Na verdade, é início de um trabalho promissor. Obviamente, tem muitas coisas para ajustar. Eu estava tentando ajustar exatamente essa organização ofensiva. Estava demorando um pouquinho para organizar, dar amplitude na equipe, usar esse jogo apoiado, circular a bola um pouco mais rápido. A gente criar uma superioridade numérica nas beiradas, nos cantos, que é onde a gente consegue trabalhar bem. Por dentro é muito difícil hoje entrar nas equipes. E, felizmente, as coisas foram andando e saíram. Mas, assim, mérito dos atletas que entenderam a leitura. Dia a dia é nosso espetacular lá. Voltou o grupo gestor, que foi o grupo mais vencedor da era figueirense. Nos deu todas as condições de trabalho. E deu no que deu. Conseguiu um título importante para o clube, início de temporada, mas pés no chão. Isso é muita coisa para ajustar. Pois é, dá confiança maior para começar o catarinense bem, né, Júnior? Na verdade, vencer títulos sempre é importante. Nos dá confiança, mas nós não podemos relaxar em nenhum momento. O ano é longo ainda, tem várias competições importantes pela frente. Mas mostra que nós estamos no caminho certo. E esses dias que nós tivemos juntos foram muito proveitosos. Deu para aproveitar muita coisa, né? 80% dá para aproveitar e 20% a gente tira hoje. Mas o título valeu muito a pena. Valeu, obrigado. E vai comemorar que a premiação está começando. Natália? Professor Júnior Rocha, estamos aí vendo alguns dos momentos dele falando bastante durante a partida, bastante comunicativo. E apesar de um curto período de tempo, ele muito motivado, né, Lino? Muito motivado a construir esse elenco do Figueirense em busca das suas metas de almejar voos mais altos do elenco do Figueirense. E falando do respaldo que ele tem, né? O Figueirense, relembrando a história que a gente contou, passou por recuperação judicial, trocou projeto de negócio, está criando a sua SA agora e já é empresa há pelo menos 20 anos. Só que o grupo empresarial que fez sucesso no Figueirense, entre 2002 e 2012, mais ou menos, está voltando agora. E é a partir dessa reestruturação administrativa que tudo acontece. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver organização, se você não tiver um projeto sério, você não sai de onde está o Figueirense. E é isso, né? Passando por uma reformulação, uma reformulação completa, né? Não só no elenco, mas também com gestão. E vai em busca de voos mais altos, então, esse elenco do Figueirense, que agora vai chegando, recebendo as medalhas. Daqui a pouquinho teremos o troféu que será levantado. E é claro que uma partida dessa também para o Gustavo Índio, que está aí, está comemorando, está tirando foto, os meninos que estão pulando. Vai chegando aí o Cauê, também fez uma boa partida, uma excelente partida o Cauê. Algum destaque especificamente individual para você, Lino? Além do Robert Dan, é claro, né, que fez dois gols. Bom, no jogo, no todo, a gente sabe que o Havaí tem jogadores de maior valor no mercado, jogadores que vão ter temporada de Série A e vão brilhar. Mas eu gostei muito no Figueirense, do Rodolfo Castro, de sempre. Gostei do lateral esquerdo, do Zé Mário. O Muriel também passou bem. O Thiaguinho no mano a mano. O Endrio é corajoso. O Índio conseguiu definir com qualidade. Mas o cara do jogo foi o Robert Dan, você tem toda razão. E do lado do Havaí? Podemos destacar também, destaque, vamos falar do Havaí? Ah, o Havaí tem vários jogadores que vão brilhar na temporada. O Bruno Silva fez excelente de Série B, aquele Bruno Silva do Botafogo. Cruzeiro não foi bem, mas no Botafogo brilhou. É um jogador interessante, pelo menos. Um volante eficiente. O Havaí tem Alemão e Betão, uma dupla de zaga boa. Além do Gledson, tem Douglas, Vladimir, excelentes goleiros. O Havaí precisa estruturar um pouquinho mais o setor ofensivo. Mas tem Copete, que é bom jogador. O Romulo, que ainda vai voltar. Enfim, é uma construção. É muita coisa para acontecer na temporada ainda, Natália. Maravilha. E agora vamos ficar 100% focados no Figueirense, né? Porque vai chegar o momento, hein? O Endro já está ali na expectativa. Inclusive, já estão ali gravando o vídeo. Ele vai receber a taça. E é um momento totalmente especial para todo esse elenco do Figueirense, que vai começar muito motivada essa temporada de 2022, levando o segundo título de Recopa Catarinense. A expectativa da taça que vai chegar. O troféu da Recopa. E o Figueirense vai se tornando o clube que, nessa pequena, ainda história de Recopa, é o clube que mais tem títulos. São dois títulos na sua história. 2018, na primeira edição. E agora nessa edição de 2022. O primeiro título conquistado numa vitória por 1 a 0, jogando em casa no Orlando Scarpelli. no dia 4 de junho de 2019, jogando contra o Brusque. E vai chegar a taça. O troféu da Recopa. Que será entregue nas mãos dele. 25 anos é o capitão do Figueirense. Endro. Vai recebendo e vai levantar. Vai tirar uma foto oficial primeiro, né? Para todo mundo sair bonito, sair sorridente. Com os gritos de é campeão. Vai subindo o coro do elenco do Figueirense. O momento esperado. É campeão. Esquadrão de Aço, Alvinegro, Figueira. E é campeão o Figueirense. O Furecão. Esquadrão de Aço, Alvinegro, Figueira. Vai levar para a torcida. Nas mãos do Endro, capitão. E vamos ficando por aqui, então, daqui a pouquinho no Sport TV. Tem troca de passes, tem Karine Alves, Paulo Nunes e Marcelo Raedi. Com essa imagem do Figueirense levando para a torcida a segunda vez. Na história que levanta a Recopa. Valeu demais. Valeu, Carlos Raul, hein? Valeu, Carlos Eduardo Lino. Eu sou Natália Lara e estive com você. Tá na Recopa. Tá no Sport TV. Eu sou Natália Lara e estive com você. Tudo que sai.